Maluco? Voltamos com mais Stacey's Bone Totem, galera. A árvore fala, cara. Eles falam. Que isso? Vamos mexer nos negócios aqui, microscópio. Olha. Não tem nada aqui? Eu tenho que colocar alguma coisa aqui. Uma amostra, provavelmente, né? O meu isqueiro não é. Isso aqui não é. Isso não é. Isso não é. Isso aqui não é. Vamos lá. Terminal. Imagens. Nossa, que nojeira, mano. Caramba. Ah, olha só. Peraí, peraí, peraí. Nessas imagens tem alguma espécie de código genético aqui, ó. Ahn, não, não. Mensagem. Chocolites? Porra, você quer a verdade sobre o chip de transcendência? A igreja diz que o... O aparato vai deixar você viver no Nexus. Mas isso não é verdade. Não sejam enganados pelas suas mentiras. Protejam-se... Protejam-se e o seu corpo... Das mentiras de Kane. Folha amarela sempre. Folha amarela pra sempre. Caramba. Olha só. Peraí, isso são textos antigos? Rapaz. Olha aí. O que é isso? Só tem bizarrice nesse computador aqui, cara. E a árvore fica falando, você tenta... Cara... Eu tenho que purificar o ar aqui dentro pra passar. Será que se eu passar eu morro? Usei o isqueiro ali. Mano! Mano, não! Foi sem querer, cara. Eu usei o isqueiro. Porra, cara. Tem alguma coisa aqui no código genético do troço aqui, ó. Eu não tenho ideia. O que é que eu tenho que usar ali pra abrir a porta, hein? Thermite. Vamos ver se o Thermite funciona, galera. Não! Bom, por enquanto nada funciona. Vamos trocar pra... Pra mulher. Hum, a gente tá aqui, né? Será que o... Troquei pro cara. Será que o Thermite funciona pra explodir o navio aqui? Vamos ver. Não. 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 Combinar o Thermite com alguma coisa? Vamos ver aqui. Não. Não. Rapaz. Tá bom. Aqui deveria ser o local onde a gente passa e derruba alguma coisa, mas por enquanto não tem como. Vamos voltar pro robô. Tem alguma coisa pra gente pegar aqui nesse... Nesse cérebro morto aqui. Agora o quê? Tá, vambora. Eu voltei pra cá... Porque tem um local pra gente olhar aqui, né? Eu não tinha percebido, olha só. Aqui tem um lugar pra gente olhar. Eu não vi. Porta. Porta. Nossa, tá cheio de corpo aqui, mano. Ah, olha só. Ah, olha só, galera. Olha só. É aqui que tá o... Que tá o negócio. Pera aí. Embaixo, embaixo, em cima, em cima. Embaixo no final. Embaixo, embaixo, embaixo. Vamos ver. Será que minha memória tá boa? Já esqueci, galera. Será que tá certo? Vamos lá de novo no cara lá que eu esqueci. Vamos ver. Embaixo, embaixo. Em cima, em cima. Ah, tá. Embaixo, embaixo. Do vermelho. Em cima, em cima. Aqui. Embaixo, embaixo, embaixo. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aê, foi. Hahaha. Alert. Atmosfera flush complete. Ok. Não tem mais fogo. Olha que interessante. Vamos olhar lá primeiro no cara lá. Tem alguma coisa pra gente ver aqui no negócio de colocar cartão. Nossa. Um corpo. Um corpo. Ah, mano. O que que eu tenho que fazer aqui? Pegar a DNA dessa porra aqui. Fluido de embalsamar. Será que eu tenho que tacar fogo nele? Ah, não dá pra mexer em mais nada. Eu já peguei o que tinha que pegar. Tá, eu peguei o embalming fluid. E aí? Ah, o fluido tem o cheiro de algo explosivo. Será que eu tenho que usar... Pera aí. Não, eu troquei pro robô. Era pra trocar pra mulher? Será que eu uso ele no termite? É meio óbvio, né? Deixa eu ver. Não, não é não. Não é pra usar no termite, não. Não tem nada a ver com o isqueiro também. Vamos voltar pro cara. Não tem nada a ver com o isqueiro. Vamos pegar de volta o que a gente deu pra ela? Vamos testar em outro lugar. Na real, vamos pro robôzinho primeiro, né? Pro urso. Vamos checar aqui essa região aqui. Olha, mais uma sala da KGB. Pera aí. Tem... Tá, tem uma sequência aqui pra abrir. Já tem uma sequência? Ah, olha aqui. Olha aqui. Será que é esse aqui? Ah, olha só. Era esse aqui azulzinho. Esse foi fácil, hein? Equipamento de ressonância magnética. Ah, eu preciso dele pra mexer na porta. É um imã. Corpos queimados. O que é isso que eu peguei? Um canistro derretido. Uma bombinha pra respirar. Eu tô pegando um monte de coisa aqui. Uma mãe e sua filha. Um filho, um bebê. Vamos ver o PDA. Ahn... É uma sacerdotisa? Celaya. Ahn... Lá vamos nós de novo. Depois do primeiro choque. Ahn... Foi uma... Uma risada louca. Lágrima, não sei o que. Parente. Por que Kenny me abençoa com essas crianças? Ahn... Nananã. Dias de celebração. Memórias. Fluido amniótico. Ele vai renascer. Ele vai renascer. Ah, essa mulher é da igreja. Ela provavelmente sabe alguma coisa. Eu vou ficar ligado pra ver. Eu tive... Eu tive um shake de... Ah, ela comeu faz uma hora só. E ela tá com dor. Porque ela nunca sofreu de ácido refluxo. Antes da gravidez. Será que essa mulher era tipo uma parideira? Que ficava criando essas... Essas formas de vida, mano? Porque se isso é um presente... Por que que eu sinto como se meu corpo estivesse se revoltando? Mensagem encriptada. Nananã, 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 nananã. Não, não, não. Não. Hoje no almoço, Ivete me perguntou se eu estava planejando uma... Baby Moon? O que seria um Baby Moon? Uma espécie de lua de mel de bebê? Ahn... Eu fingi que estava acima dessas coisas. Mas... Eu gostaria de... De um tempo confortável... Com essa criança. Ah, ela era a mulher da foto, aparentemente, né? Ananã, nananã, infecção no paciente. Ok. Ok. Isso aqui ela está falando sobre a parada arqueológica, né? O departamento arqueológico reportou que a pedra descoberta tem... Restos humanos... E foi cravada há mais de dois mil anos atrás, antes de suas mortes. Ahn... A linha do tempo... Das conquistas humanas... São canonizadas pela igreja... Canonizadas pela igreja não permitem essa aberração. Caramba, então a igreja está... Obviamente a igreja vai tentar mentir, né? Liz é agora uma participante do sonho, não sei o que... Ela tem gritado... É, eles fizeram o experimento com aquele cérebro... Ahn... Mensagem... Eu recebi muitos relatos do pessoal da equipe sofrendo de alucinações... Similar ao que nós observamos no 818386... Que era provavelmente o cérebro, né? Não estamos preparados para um sulto... Eu recomendo segurança máxima... Quarentena... Até que a gente entenda sobre esse micróbio... Você foi instruído, não sei o que... Barrel, não sei o que... Eu estou começando a ver coisas... Memórias de outras pessoas... Flashes de violência... Eu vi o que a infecção está fazendo com algum dos meus colegas... E eu estou sucumbindo a isso também... A segurança está tentando controlar a situação... Mas está falhando... Eu alertei a corporação mais cedo hoje... E eles me asseguraram que eles vão mandar ajuda... Eu só posso rezar para o pai e para a mãe... Para que eles cheguem aqui logo... Kane esteja conosco... Pela mãe... A segurança está matando todo mundo... As ordens devem ter vinda de Barrel... O maldito Corbin... Pela graça de Kane... Eu consegui me esconder... Mas eu ouvi tiros ecoando pelos salões... Glória para a mãe... Que proteja e nos guie... E nos leve para as estrelas... Reverência à mãe... Porque aqueles que em seu... Ventre serão renascidos... Suplicação para a mãe... Suplico para a mãe... Que a carne daqueles... Que sustente nossa carne... E mantenha nossa alma pura... Caramba, mano... Os deuses deles... Bom, essa daqui é a crente que vivia aqui e que morreu... Não tem nada para fazer aqui nesse corpo aqui... Eu peguei vários... Componentes aqui... Que eu não sei o que eu vou fazer... Com o imã dá para mexer aqui, eu acho... Não... Ah lá, pronto... Tá, e o que eu mexo aqui? Tá faltando alguma coisa aqui, mano... Ahn... O Scrubber? Não, não é o Scrubber... Deixa eu ver todos os itens primeiro... Porque o negócio aqui é... Vamos lá... Thermite não é... Isso aqui não é... Isqueiro não é... Isso aqui não é... Tá, o imã já foi usado... Vamos voltar para o cara... Vamos voltar para o cara... Ao que tudo indica, essa mulher... Ela teve um filho e morreu... Será que o filho dela... O filho dela é parte dessa... Dessas coisas aqui? Agora eu fiquei curioso, mano... Agora eu fiquei curioso, mano... Ahn... Ué, não dá para usar isso aqui? Jogo troll... Ah, mano... Ah... Acho que dá para combinar isso aqui... Esse canister dá para ser combinado com o explosivo... Se eu não me engano... Deixa eu ver aqui... Alguma coisa tem que ser combinada aqui, galera... Chegou a hora de combinar os itens... Vamos lá... Você mais um explosivo? Não... E eu achando que era... Não... Ahn... O negócio mais isso aqui? Não... Ô merda... Não... A bomba? Não... Cacete, mano... É para combinar com o quê? Não é para combinar com fogo... Deixa eu ver aqui... Nada... Vamos ver se é para usar aqui embaixo, então... Ah, olha só... Espera aí... É para usar aqui embaixo, então... Não, droga... Peguei o negócio... Ah, o que eu vou fazer com isso agora? Que eu coloquei aqui... Tem alguma coisa no robô... Eu tenho que fazer alguma coisa aqui embaixo... Ou combinar alguma coisa com alguma coisa... Ah... Tá bom... Vamos voltar para o Mac... Vamos usar esse lança-chamas improvisado da mulher aqui... Para poder limpar aquela porta ali... Caraca, cara... Esse é o lugar... Este é o lugar... É o lugar... Não... Não... Vou... Não se... Abre... 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 Ouça... Abre... Especialmente... Morreu? Morreu tudo, cara. Queimamos tudo. Você tá doido, cara. Vamos lá. Terminal e door terminal. Vamos ver aqui. Imagens. Ah, o bichinho. Aqui tem os DNA do bichinho. Ah! Um xenobo... Um facehugger, mano. Isso é uma referência a Alien? Ah lá, o Alien. Ah, mano. Não, não. Não é possível. Pera aí. Esse cara era fã de Alien. Não é possível. Um verme dentro do pulmão da pessoa. What the fuck? O que eles estavam tentando fazer aqui, cara? Nesse lugar? Pera, isso é um cérebro. O que eles estavam tentando fazer aqui? Dia 20 da quarentena. A situação aqui ficou muito pior. Eu me tranquei na sala limpa. A massa orgânica que agora se expandiu para encher o laboratório inteiro. Eu comia no Forms. Aquele pobre coitado faz uma... Fez a comida... Fez a comida... Fez a comida passar, mas... Mas eu consegui passar pela... Entendi. Ele foi absorvido... Ah, tá. Ele foi absorvido e digerido. Eu não pude observar. Todos nós estávamos tendo dores de cabeça e vendo coisas. Eu sugeri que nós queimássemos tudo. Mas Gelman disse... Não. Não vamos queimar... Não vamos queimar os amigos dele. Quando tem uma chance de Kane reverter o processo. Eu deveria ter feito aquilo na... Ao invés de ficar observando o vidro. Caramba. Que códigos são esses aqui? Eu vou ter que achar os códigos desse negócio aqui. Provavelmente está na sala. Ahn... Onde estão os códigos dessa caceta? Não. Nas imagens, provavelmente pode estar. Vamos ver. Ah, isso aqui é o quê? Azulzinho, verdinho... Espera aí. Azulzinho e verdinho. Vamos tentar ver... Prestar bem atenção. Porque eu acho que no computadorzinho de lá de cima... Vamos vir aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho que... Talvez eu possa descobrir através daqui. Putz, será... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Será que é esse o código? O que é esse o código? Bicho, e agora? Tem algo a ver com isso aqui, provavelmente. Vamos tentar uma coisa meio louca aqui. Esse aqui é um... Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vou ter que ficar um tempo olhando essa merda aqui pra ver se... Não faz sentido nenhum o que eu tô pensando, cara. Eu tô pensando aqui, não faz sentido nenhum. Isso aqui era só pra abrir aquela porta lá, provavelmente. Deixa eu ver aqui o negócio. Não, não tem mais o que fazer aqui nesse corpo aqui, não. Aqui dentro também não tem nada, vamos sair. Eu acho que o código tá... O código tá meio que criptografado... Ah, o código é assim. Nossa, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. É pior do que eu pensava. Então, galera, faltou pegar um item aqui atrás. Olha só, mano. Eu esqueci de pegar essa válvula aqui. Agora, o que eu vou fazer com essa válvula... Não dá pra combinar... Eu não vejo essa válvula sendo combinada com absolutamente nada que eu tenho no meu inventário. Eu fiquei olhando ali um tempão pra ver se eu tinha... Será que eu tenho que colocar essa válvula aqui? Deixa eu ver. É a única coisa que faz sentido aqui. Ah... 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 Acho que agora vai, hein. Agora foi. Eu ia descobrir código de porra nenhuma, mano. Tem que procurar. O navio vai cair no bicho. Ok. Podemos descer já? Já podemos descer, mano. Derrubamos o navio. O que sobrou dele, né? Ficou aqui em cima o que sobrou dele. Vamos lá. Vamos descer. Caramba. Eu... Igual... Cara, eu nunca imaginei que eu tinha que voltar e pegar aquela válvula. Eu fiquei tão puto, cara. Quando eu achei aquela válvula lá atrás que eu não aguentei, velho. Ela matou o verme. Minha roupa vai explodir 5%. Você também vai ser 2% se você não se acertar. Bora, eu tenho que entrar. Eu preciso recuperar a energia. Minha roupa vai explodir. Vai... Vai lá. Tem alguma coisa elétrica aqui na frente, é? Ah, um rover quebrado. Vamos ver. Ah! O que que eu faço com isso aqui? Ah! É um ovo de scrubber. Como é que eu faço pra esse... Pra esse bicho aqui... Como é que eu faço pra esse bicho fertilizar o... Ah, por enquanto nada. Vamos explorar mais um pouco. Ah, isso... Oh... 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 It's hazy on the camera. What is that? Oh... Scrubbers. Like the one that melted the crane circuitry. Remember? Oh... And you said... One by itself could fry your whole suit. Yeah. 4%, and she resolves meaning. O que é isso? Ah, tá bom, eu tenho que passar por aqui E eu tenho que usar alguma coisa nesse enxame São fêmeas de Scrubbers Será que eu tenho que tacar o macho ali? Ah, me matei Eu me matei Meu Deus do céu Eu só queria ver Filha da mãe, cara Eu só queria ver o que acontecia Ovo Termite Eu tenho que dar um jeito desse... Desse ovo ser fertilizado Aqui não tem mais nada O que que tem cá pra cima? Deixa eu voltar pro robô Ver o que que ele tem pra fazer Acho que não tem nada pra gente fazer aqui, mano Já fizemos tudo que tinha pra fazer Cala a boca Me assustou, porra Vamos ver se a gente consegue fazer o bicho Dessa vez sair do esconderijo Ah, não sai Será que eu consigo dar isso de comida pra ele, esse ovo aqui? Tá escrito que parece um almoço de café da manhã Vamos lá Vamos lá Acho que se eu largar aqui dentro eu prendo o bicho Não 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 é isso, não Ah, não, cara Será que eu consigo dar na boca dele, esse aqui? Não, não consigo Ah Tá bom Vamos voltar então pro cara aqui Talvez a gente tenha que fazer algo lá na... Laboratório, né Opa Coloquei aqui Nossa Dá pra ver um ovinho não fertilizado ali, né Como é que eu faço pro macho fertilizar agora? Agora eu vou ter que achar alguma coisa pra usar Aqui dentro Não é... Obviamente não é o explosivo, né Tá, o ovo larga ali Eu não vou mexer Eu tenho que acertar a senha dessa merda aqui, cara Vamos voltar ali É a única coisa que tá faltando, provavelmente Vamos lá Meu Deus Galera, é o seguinte O que parece um cérebro pra vocês É um... é uma teta, não é isso aqui? Mas tá escrito Dead Brain Porra Eu nunca... eu fiquei um tempão andando Eu nunca que ia imaginar que era pra usar isso aqui na teta Cara, eu fiquei muito puto, velho Na moral Muito puto Eu nunca imaginei que eu tivesse que usar essa merda aqui Isso aqui é o que a gente vai usar pra atrair o bicho, cara O... O... o bicho ele vai ser atraído por isso aqui Cala a boca Aí pronto O padre falou da merda Tá, vambora Tem que colocar o leite aqui dentro pro bicho entrar, mano Agora a gente faz barulho lá Ele entra, a gente passa Cara... Esse jogo tá me deixando maluco, cara Esse jogo tá me deixando crazy pra caralho Vamos lá Ah lá, ah lá, ah lá Entrou, entrou Fechou Tá preso Tá preso Vambora Não vou nem olhar Ah lá, tá preso lá dentro Tchau Caramba, cara Você está em sample análise Sample análise Vamos ver aqui as imagens Ah... um octopus Um fungo Provavelmente Uma aranha com fungo Ah... um bichinho Ah... isso aqui eu não sei o que é Mais... embrião de fungo Cérebro Ou é um embrião, não sei Ah... macho e fêmea Ah, pera aí G1 Ah, eu tenho que decorar isso aqui G1 Que é o verdinho É... A1 U alguma coisa Que é aquele do outro lado lá Querido Peter Marshall É hora de agir Pegue as ferramentas necessárias Os materiais para o procedimento Incluindo luvas É... gás esterilizada Cola a porra toda Não sei o que Nanã E... anestesia Pra as áreas Não sei o que Use os dedos para localizar Ah... os caroços regulares Na base do crânio E limpe a área com desinfetante Não sei o que Faça uma incisão na base Nanã O chip For exposto Por favor Não sei o que Tire É essencial ter cuidado Para evitar Nanã Muito sangue E causar dano Depois de remover a interface Limpa com gases esterilizados Desinfecção Finalmente aplica Cola na pele Para proteger de infecção Você pode pensar e agir livremente agora Junte na nossa luta Pela humanidade mais pura Ah, é os malucos revolucionários Dessa filosofia da folha amarela, né? Eles removeram o chip da cabeça deles Ah... Nossa Eu vou poder usar os... Fazer experimento com os scrubbers aqui, é? Mais um PDA, galera Provavelmente não vou estar lendo tudo, não Ah... o paciente 8183 ficou sob meus cuidados por 10 dias Ele exibe clássicos sintomas de uma infecção bacterial ou viral Muita febre, dor de cabeça Garganta inflamada Juntas e músculos com dor Fraqueza Dor abdominal Isolamos ele numa câmera isobárica E observamos com estritos para protocolos Não sei o que Nananã Confidencial A infecção progrediu Ele agora está sangrando por cada orifício Ah... Ele não parece sentir dor Ele mantém... O jornal... Ele mantém seus jornais e conversa com o pessoal da equipe A linguagem que ele fala é russo Que não está listado na lista de profissões dele Talvez alguma regressão à sua infância Responsável pelo trauma da sua condição Hum... o paciente 818386 Ele absorveu memórias dos soviéticos, né? 818386 Continua... Caindo entre um estado de fugo O que é isso? O vocabulário dele agora se estende Para o que entendemos Descrevemos como protomaia Infelizmente Nossos registros só cobrem Poucos dos termos que ele usa E ele não se lembra De nada do que ele fala Depois de recuperar a consciência Caramba, maluco Estou convencido de que o paciente É... E suas... As memórias do paciente são reais Mesmo que... Ele não é ele próprio O... O vírus isolado pelo Dr. Moon Pode ter... Aplicações médicas incríveis Ah... Seguindo a exposição De três produtos Duas crianças e um adulto fêmea Começaram a ter os mesmos sonhos E experimentos que ele A criança começou a falar Russo fluente E se lembrar de eventos Em Severomorski Mesmo que eles não tenham Testemunhado pessoalmente No entanto, a adulta Encontrou uma cerimônia De sacrifício Que provavelmente Era de uma cultura antiga Maluco Rapá Então esse fungo Realmente traz memórias De... De pessoas que o fungo Infectou Ele é uma consciência Viva Que fica Tentando um hospedeiro Ahn... A mostra Pera Eu quero a mostra Do Scrubber Eu quero a mostra Do Scrubber Qual que é a cabeça Do Scrubber Eu tenho que acertar O Scrubber Aqui Ahn... A parte da cabeça Ela tem um ferrãozinho Acho que é isso aqui O casco dele Tem umas patinhas Acho que é isso aqui A pata do Scrubber Só precisa acertar a cabeça Eu vou colocar o que eu acho Que é o Scrubber Aqui galera Acho que é isso aqui As patinhas Elas são Uns negócinhos fininhos É isso aqui E a cauda Ela é longa Ah lá Proto Scrubber Beleza Vamos voltar lá pro Mac Caramba Que rolê doido hein Agora eu tenho que acertar O DNA né Ahn... Eu vou fazer primeiro O que tem que fazer Depois eu vejo ali No computador Na verdade não é no computador né É na parede Depois a... Acho que é na parede Deve ter um no computador Mas acho que o principal É na parede Vamos lá Pronto As eu disse Basic genetic engineering This isn't exactly My wheelhouse You are a smart Mac The smartest So... What? I need to combine These things somehow? No You need to remove The proper gene sequences From the proto-organism And implant them In the embryo version For gestation Like you said Basic Olha Ai carai Pera aí Vamos lá Eu não posso errar isso aqui Ahn... Vamos vir no take a look Verdinho Azul Tracinho Pequenininho Verde A1 Né? Vamos lá É esse Tá certo Não O A1 Tá certo Pera aí Volta Como é que Volta O A1 Tá correto Ah Pera aí A1 Beleza O A1 Já foi Ahn... Agora É U Alguma coisa Né? Deixa eu vir aqui no computador Pra eu confirmar Na real Pera aí Urso Pera aí Pera aí O urso tem um Que é bem na cara Né? O urso tem um Bem na cara Que é esse aqui Do lado aqui Ahn... Terminal Não 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 Porra Ahn... Opa C1 C1 XX Lá em cima C1 E XX Vamos lá Ou seria só o C1 Vamos vir aqui no computador primeiro Ahn... Aqui tava o código do Scrubber ACST Cadê, mano? Eu tenho que ver o certinho Lixo Não, aqui não é Então... Então é lá em cima No outro lado Que eu tinha visto alguma coisa Mas vamos vir aqui embaixo primeiro Ahn... Como é que eu... Não, cara Eu queria voltar Pera aí Vamos lá Peguei o primeiro Ahn... Não Ah, droga Cadê o XX? Não tem Tem o C1 Tá A1 O 1 C1 Agora tá faltando 1 Eu não posso... Ah, merda Eu não posso... É... Simplesmente... Ih, agora fodeu Eu vou ter que... Eu acho que é aquele verdão lá em cima Vamos ver aqui Acho que é esse aqui É esse Eu lembrei, era um verdão Eu realmente fiz a parada Eu tenho que colocar em algum lugar agora, mano Nossa, olha Eu tenho que abrir a porta, né Puta merda Maturation chamber Onde é que eu coloco essa merda? Será que tem alguma câmara aqui pra gente colocar ele? Eu tenho que achar uma maneira de abrir aquela porta lá Esse vai ser um macho, né? Esse vai ser o macho que vai lutar É... A favor... Que vai... Ficar com aquelas fêmeas que estão fazendo o enxame Tudo isso que é pra personagem Charlie poder passar, né? Que ela tá presa Agora eu tenho que descobrir a senha dessa bagaça aqui Se eu não descobrir a senha daqui, não vou passar Deixa eu voltar pro urso rapidão Ah, não Seu PDA Porta Ah, aqui não tem a senha de nada lá, não Aqui não vai ter senha de porra nenhuma, não Ou vai tá no papel aqui em algum lugar Vamos ver XX O que é esse XX, doido? Ah, peraí, peraí 3, 5 aqui embaixo 3 3 3, 1 Ah, meu Deus Ah, mano 41870 Que porra é essa? Isso são senhas de verdade, cara? Ah, não É só número ali embaixo do papel Ah, 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 ah Eu todo bugado aqui Achando que era a senha Bom, agora a gente vai ter que Descobrir A mulher não tem o que fazer aqui Essa mulher não tem o que fazer Será que eu tenho como Usar isso aqui? Não, isso aqui não uso agora, não Tem que esperar crescer Esse embrião aqui, mano É a única coisa que a gente vai ter que fazer agora Esperar o embriãozinho crescer Me dá aí Me dá um embriãozinho Me dá tudo aí, querida Vamos lá Door Terminal Vamos procurar essa merda Vamos lá Vou ficar aqui um tempão até achar, galera É isso Então, galera Eu não descobri a senha desse negócio Mas olha o que eu descobri Que se eu ficar Esperando o tempo suficiente E ficar trocando de personagem Essa porra desse embrião aqui Ele choca uma hora, né Não é que ele choca Ele cresce Aqui Ah Adulto Vamos lá Vamos lá Cadê me dá Caramba Que negócio Esse jogo é pra deixar a gente maluco, cara Beleza Fizemos um embrião Soltamos no meio das fêmeas Caraca, morreu Que hora Beleza Fiz a parada O que é que é isso aqui Tem uma fechadura Como assim Eu vou colocar o explosivo ali Vai lá Ah, funcionou o Termite Conseguimos Salvamos a Charlie Eu acho Eu acho Eu consegui Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Caramba Caramba Conseguimos Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Caramba, conseguimos, cara. Tiramos a Charlie da merda lá e trouxemos ela pra cá. Tá, não dá pra mexer aqui, não. Old diving suit. Antiga roupa de mergulho. Vamos ver aqui. Aham, isso aqui é pra derreter coisas, né? Continua aqui, ó. Alá! Recarreguei! Recarreguei a parada de ácido. Vamos vir aqui. Alfa Laboratory. Era esse aqui? Temporal frame. Ah, criei um cartão novo. Tá bom. O que era pra fazer? Doc não sei o que é scanner. Não, peraí, mano. Eu não sei o que eu tô fazendo. Eu não sei o que que eu tô fazendo. Ah, peraí. Peraí. Tem a porta lá. Vamos voltar com o robô. A porta, ela exige um cartão. Agora que eu vi. Agora que eu lembrei. Essa porta aqui exige um cartão pra gente usar. É porta da onde isso aqui? Parece que ela exige um cartão, não parece? Pra gente salvar o tal do cara. Qual é a impressão minha? Deixa eu vir aqui. Ah, não dá pra mexer em mais nada aqui. Nenhum computador. Tá, eu vou ter que achar a porta correta. Ah! Vamos vir aqui. O cabo que tá comigo provavelmente é pra usar aqui. Ai! Eu abri? Cuidado, meu amigo. Mas tenha cuidado. Está escuro aqui. Você está no laboratório médio. Você está no laboratório médio. Chegamos. Take a look. Nossa. Vários escritos religiosos. Uma imagem zoada. Eita. Crânio grandão. Alguma coisa que eu não sei o que é. Uma parada lá fora. Ah lá. Esse é o Fahan. Esse é o cara que está falando comigo. Caramba. Personal log. É dele! O último dos meus equipamentos chegou. A transferência da mula. Não sei o que. Estou tão exausto. Não sei o que. Eu, os robôs. Pelas próximas seis semanas. Não sei o que. Três décadas de educação. Experiência. E trabalho difícil. Culminaram nisso aqui. Blá, blá, blá. Não sei o que. Água salgada. Blá, blá, blá. Tudo bonitinho por enquanto. Drone de vigilância. Não sei o que. A estrutura artificial a cem metros abaixo. Maquinário arcaico. Ainda é operacional. Não sei o que. Uhum. 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 O suspense está me matando. Eu tenho que explorar o poço amanhã. Uhum. Não vai ter nenhum drone. Não sei o que. Durante festividades. Não sei o que lá. Dia de Kane. É uma festa essa porra. Um lado da minha cara dói. E meu olho está... E meu olho está se contorcendo. Eu acho que isso não é normal. Eu sinto como se alguém tivesse forçado uma substância viscosa pelo meu ouvido. Na minha cabeça. Minha mandíbula está se apertando. Dentes estão se... Se estraçalhando. A dor não para. Nananã. Doutor Simpson. Desculpe por te perturbar nesse feriado. Nananã. Eu tenho sentido muita ansiedade. Distraído. Dificuldade de respirar. Dor de cabeça. Eu acho que... Alucinação. Dois dias atrás eu peguei não sei o que. Blá, 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 blá. Barely awake. Se eu obrigo, você será transferido para um serviço de isolação. Como que você... Não sei o que. Protocolo não sei o que na sua conta. Os médicos me colocaram de quarentena nesse laboratório Ômega. Eles não acham que a infecção tem um perigo imediato aos outros. Mas eles estão tendo cuidado só por precaução. Meus sintomas pioraram. É difícil me mover. No entanto... No entanto eu consigo me mover com a ajuda de remédios. Eu tenho tido sonhos lúcidos e visões. E minhas memórias estão se tornando incrivelmente confusas. A pior parte é que eu só reconheço... Eu só reconheço essa memória depois de refletir. Não entendi. Por exemplo, enquanto os médicos estão me examinando... Eu me lembrei de uma frase favorita de um filme. Só para perceber depois que eu nunca ouvi... Eu nunca vi tal filme. Nem ouvi sobre ele. E a frase não estava nem em inglês. Essa experiência me fez questionar todas as minhas memórias desde então. Eu conheço... Eu já vi que corpos em Stances podem compartilhar sonhos. Mas eu estou muito acordado. Não sei o que... Não sei o que... Na praia... Oferendas... Honra... Presentes... Em som... Não sei o que... Não, eu estou aqui drogado, paralisado nessa prisão de pensamentos. Vozes cantando, cantos, sinos de igreja, tambores. Eu comi outros. Eu fui consumido pelos meus camaradas. Eu vejo como meus ossos estão quebrados. Toda hora. Não, isso está errado. Eu sou quem eu sou. Volkov está olhando para mim. Implorando para morrer. Ah, ele está tendo as memórias dos soviéticos, cara. Que loucura. Quem é você? Eu conheço você. Um dos meus conhece você. Você retornou sozinho de novo. Isso se tornou um hábito. Eu ouvi a tristeza na sua voz. Você fala de isolamento. Não sei o que. Não sei o que. Lúcido. Não sei o que. Ele me arrasta para ele. Eu preciso me quebrar das amarras e descer para o poço. Cruzar a ponte. Através da masmorra e dos ossos. No púlpito de Deus. Lisa tem sido gentil. Me dando acesso ao database interno da mula. Só para ler, é claro. Me ajuda. Ajuda a minha mente a ficar afiada. Ela é muito gentil. Visita. Não sei o que. Esqueceu de mim. Não sei o que. Paralisia. Estou aterrorizado. Eu tento me lembrar da minha família. Reconhecer qual família. Eu me lembro que a minha. Ele tem todas as memórias, cara. Caramba. Ele passou. Ele é o paciente zero? Rapaz. Vamos ver aqui dentro. Câmara. Farran. Farran. Oh, meu Deus. Ei, seu Farran. Onde está o Farran? Você está me enganando. O que é isso? Onde está o que eu posso ver? Que eu vejo. Onde está o Farran. Eu não entendo. Você é um sistema nervoso central, seu cérebro, seu cérebro, seu cérebro, seu cérebro, não há nada mais. Você está em um pod. Você está em um pod. Você está em um pod. Você está em um... Espera. Espera. Eu me desculpe, Verón. Espera. Eu não posso... Não. Não, eu vou lembrar. Eu vou lembrar. Eu nunca vou lembrar disso. Você está mentindo. Você está mentindo. O Faran. Você está mentindo. Você está mentindo. Você está mentindo. Você está mentindo. Moe, volta de ele. O Faran. Mãe, 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 mãe. Maluco. O Faran é só um sistema nervoso. O Faran é só um sistema nervoso. Como é que faz agora, cara? Coitado, velho. Faran. Eu sempre me suspeito. O que? Que isso era o Criado. Agora eu sei. Faran, você vai deslocar esse transporte de specimen. Eu posso usar ele para chegar ao Charlie Mac. O que bom vai fazer isso? O que vai fazer? Não há escape do Criado. Você acha que meu Criado não é o final? Você é um optimista. Nós podemos descobrir juntos. Caramba, cara. Ah, alguma coisa abriu para a gente. Insert specimen tag. Espera aí. Eu vou ter que criar... Eu vou ter que criar a parada que eu quero ir para o lugar, né? Vamos voltar lá para a mulher. Ela faz os cartões, se eu não me engano. Scrap... Temporal frame. Tá, eu criei... Eu não sei se é o cartão correto, cara. Deixa eu ver. Não é esse cartão. Qual que é o destino que eu tenho que ter? Aqui tá confuso, cara, de ver o destino. É esse aqui que tá faltando? Mas não tem como ver. Lá na máquina, quando você tá para fazer o cartão, tu não consegue ver qual é. Deixa eu ver aqui. Eu não sei o que que é aqui, cara. Pode ser qualquer coisa, velho. Não é esse, não. Não. Não é esse, não. Tá tudo errado. Os cartões... Será que é esse aqui? Vamos lá. Tá tudo errado. Ah, meu Deus. Era esse? Eu consegui passar. Eu acho que eu vou morrer. Consegui, mas o farão ficou lá. Eu vou morrer. Eu vou morrer em breve. Eu vou ver o céu. Eu vou ver o sol. Tadinho do farão. Tô chegando em algum lugar. Não vai chegar nunca Quando é que chega, doido? Acho que ele vai ficar indo eternamente ali Ele vai ficar eternamente indo pra lá Não tem nada que eu possa fazer, não A recompression está em progresso Ok, chegou Ele tá indo, cara Vai chegar quando, desgraçado? Ele não chega nunca Agora descobri a desgraça da senha aqui Ou não Será que ele tem que chegar ainda? Vamos lá O robô tá infinito, cara Tem que ficar trocando de um pro outro? Até o robô chegar? Que merda Mano Vai chegar quando, desgraçado? Cidadela Ok Mars Research O que que tem mais? O que que tem mais? O que que tem mais? Maluco Não chega nunca no lugar E aí, cara? E aí? Vamos ver Mano Esse jogo é troll É isso que eu tenho pra dizer Então, galera O robô tá indo pro inferno lá Eu desisti, tá? É Eu achei a senha dessa porra na internet Um, quatro, seis, sete Eu não achei essa senha desse lugar Em lugar nenhum, tá? Se alguém viu aí no vídeo Ou sabe Comenta aí Se alguém tiver assistindo Que eu acho que não tá Vocês pegam só dez segundos do vídeo Ah, meu Deus do céu, galera Ah, meu Deus do céu, mano Ah, mano Como eu sou imbecil Olha os riscos De você Olha por que que é ruim Essa era a senha do lado de fora Também A mesma senha que a gente viu Quando a gente olhou as câmeras aqui É que eu gravei esta merda De um dia pro outro Sem jogar Aí eu esqueci Vamos ver o PDA aqui Ah, não sei o que Companhia Sistema Esse cara é o cara da segurança Missão Meu amigo de plástico Fica de olho Não sei o que Ah, eu não sei o que Galaxé Não sei o que lá Artificial O laboratório Tô abrindo uma investigação Traços de esqueleto Foram encontrados No negócio de Grid Grinder É a mesma espécie Venenosa Não sei o que Não sei o que lá Esse cara é humano? Acho que ele é humano, né? Ele tá vendo uma imagem Que fica parecendo Um receptor óptico Similar a humanos Chamam de alucinação Ah, ele é robô Ele não é humano, não Sempre termina com As mãos na garganta De um homem Ele briga pra respirar E cai no chão E morre Eu tô ciente De que matar alguém É justificado Não sei o que Só quando tá em Um determinado momento Não sei o que lá Esse jogo me deixou Tão puto, cara Com esses negócios De ter que voltar Quarentena Desorganizada Eu ouvi que o Mestre James Disse pra não sei o que Não sei o que lá Memória Antes de juntar A mula O laboratório Ômega É uma área Pra você Para humanos Não irem Projeto Kitchen Knife Tá solta Já consumiu Os espécimes De brigo Minha pele de sintético Tá Tá Estranha Preciso de óleo É, ele é um sintético Nada a reportar Exceto gritos Que eu ouço De canibais Que estão passando fome Eu presumo Caramba, mano Som detect É Movimentação detectada Investigação Nada a reportar Minha célula De neurônio Já tá quase Depletando Quando eu acordei A minha posição Tinha mudado Eu tô sendo Arrastado Ô, louco O robô Foi arrastado Pra algum lugar Vamos ver O que tem Nessa mão Aqui Pod lift Inaccessible Docking procedure Must be completed Think this bottle Take me down To where you are Charlie Oh, another lock Yeah Have to get it off somehow Tá, fechadura A gente tira com ácido Da Charlie Pronto Beleza O que que é isso aqui Ah, o que que é isso aqui Pera, não entendi Pera aí Ah Isso aqui tá muito fácil Se não tá Ué E agora Isso aqui Não tem como saber O que é E o último é roxo Não O último é Não abriu Tá Eu tenho que descobrir Então Vamos lá Amarelo Tá faltando um aqui O que que seria Isso aqui É o amarelo Tá faltando Ah Galera Olha só Pera aí Tá invertido Pô É vermelho Amarelo Amarelo Vermelho Vermelho Isso aqui Isso aqui Isso aqui Porra Tava invertido Esse é fácil Mano Vamos lá Vamos descer Pera aí Caralho Vamos descer Nessa esfera Tava This passage is getting tighter If this pod gets stuck They wouldn't design it to get stuck Would they? Oi, louco. É eu? É eu anos antes? É o Mac? Quinta série. A filha deles morreu na quinta série. É a mesma memória deles da mulher. Telefone. Atende aí, doido. Ih, más notícias. Espera. Ela era apenas... Não. Ela estava aqui. Isso é um erro. Charlie. Como assim? O que aconteceu com a Charlie? Puts, mano. Ela está abriendo. É... King's reign. Oh, meu... Isso... Beleza. Agora o que? Cacete, mano. Tamo preso. Descemos o máximo que deu. Eu vou usar o... Não tem como. Não tem como mexer em nada por enquanto aqui. Take a look. Bicho, o que é isso? Que criatura é essa, cara? Aqui embaixo? Olha isso. Tem um PDA aqui. Um japonês. A mãe dela, não sei o que. Um combinação da parada. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar por aqui. Beleza? A gente volta no próximo vídeo. Onde eu vou estar... Fazendo essa parte aqui do capítulo. E provavelmente encerrando ele. O capítulo 3 é grande. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!